Pouco adiantou Eu quis ser alguém Mas sou como os outros E não sou ninguém Acho que eu fico Mesmo diferente Quando falo tudo O que penso realmente Mostro ao todo mundo Que eu não sei quem sou E uso as palavras De um perdedor As brigas que ganhei Nem um troféu Como humbrança Pra casa eu levei As brigas que perdi Esta sim Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Pouco adiantou Acender cigarro Falar palavrão Perder a razão Eu quis ser eu mesmo Eu quis ser alguém Mas sou como os outros E não sou ninguém Acho que eu fico Mesmo diferente Quando falo tudo O que penso realmente Mostro ao todo mundo Que eu não sei quem sou Mas uso as palavras De um perdedor As brigas que ganhei Nem um troféu Como lembrança Pra casa eu levei As brigas que perdi Esta sim Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci As brigas que ganhei Nem um troféu Com uma lembrança Pra casa eu levei As brigas que perdi Esta sim Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci E... Tchau, tchau. As brilhas que perdi Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci